As unidades Byte, KB, MB e GB. Na informática, quando nos referimos ao tamanho de um arquivo ou a capacidade de armazenamento de algum dispositivo, como um pendrive ou disco rígido de um computador, ouvimos falar dos termos Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, entre outros menos conhecidos. Cada uma dessas unidades de armazenamento é representada por um símbolo, Byte, B, Kilobyte, KB, Megabyte, MB, Gigabytes, GB. Para que você entenda o que representa cada uma delas, primeiramente deve saber o que é um bit, que é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Os computadores trabalham com impulsos elétricos, negativos ou positivos, que são representados por zero ou um, corte ou passagem de energia, respectivamente. A cada um desses impulsos elétricos damos o nome de bit, binary digit. A cada conjunto de 8 bits damos o nome de byte. Isso ocorre porque geralmente os computadores são idealizados para armazenar instruções em múltiplos de bits, que foram chamados de bytes. Como um bit representa dois valores, um ou zero, enquanto um byte possui 8 bits, o byte consegue representar até 256 valores, pois 2 elevado a 8 é igual a 256. Ou seja, no teclado do seu computador, cada tecla deve representar um byte para indicar ao computador que foi acionada. As próximas unidades são todas múltiplas do byte, começando pelo kilobyte, ou kilobyte. Embora o prefixo quilo signifique mil, o termo kilobyte e o símbolo KB têm sido usados na área da computação para se referir a mil e vinte e quatro, 2 elevado a 10, bytes, ou mil, 10 elevado a 3, bytes, dependendo do contexto. Portanto, a partir daí, a contagem normalmente é feita em relação a 1024, ou seja, 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes e assim por diante. 1 byte é igual a 8 bits. 1 kilobyte, KB, é igual a 1024 bytes. 1 megabyte, MB, é igual a 1024 kilobytes. 1 gigabyte, GB, é igual a 1024 megabytes. 1 terabyte, TB, é igual a 1024 gigabytes. Observação, nos símbolos das unidades, é importante não confundir as letras maiúsculas com as minúsculas. Ao contrário do que aparece em muitos locais, kilobit é abreviado como KB e não KB, já que o K, maiúsculo, referencia a unidade de temperatura Kelvin no sistema de unidades. Da mesma forma, os símbolos das unidades megabyte e gigabyte são MB e GB maiúsculos, respectivamente. Se você usar letras minúsculas, estará se referindo a outras unidades do sistema. Por exemplo, se escrever MB ou GB, estará se referindo às unidades megabits e gigabits, não explicadas neste vídeo.